Vamos conhecer um pouco das Escrituras Sagradas e refletir na Palavra de Deus? Está no ar Histórias Bíblicas Quinta e Sexta Praga, Morte do Rebanho e Feridas, Êxodo 9, de 1 a 12 O faraó estava muito incomodado com todas aquelas pragas, mas não abria mão de seus escravos. Por isso, Deus mandou a quinta praga, a morte de todo o rebanho do povo egípcio. Morreram todos os cavalos, jumentos, camelos, bois, ovelhas e todo o animal que vivia no campo. Então, Moisés mais uma vez foi falar com o faraó, mas seu coração era duro e ele não deixou o povo partir. E sobre o povo egípcio veio a sexta praga, feridas. Deus mandou Moisés tirar um punhado de cinzas de uma fornalha e espalhar no ar. Ela se tornou como um pó e atingiu todo o Egito, formando feridas nos corpos dos homens e animais. Oremos. Senhor meu Deus, cuida de nossa casa, de nossa família e de nossa saúde. Em nome de Jesus. Amém. Amém.